Shut up and sit down. É que essa você veio com muita vontade. Mano, e nem recuo de bola foi, velho. Foi o lançamento, sabia? Eu podia ter pegado com a mão, mas eu tava numa ira, numa revolta no meu corpo. Mano, eu nunca tinha tomado seis gols na minha vida. Você nem sabe o que você faz. Você sai, você fica, você vai, você sabe... Nunca tinha passado por isso, assim. Mano, eu vim com um ódio na bola, mas... Meu joelho eu lembro que estralou, velho. A hora que eu vi que eu furei, eu olhei pra trás e falei... Puta que parada, mano. Aí o Adãozinho jogou comigo e falou, bem que você errou, que você acerta, pega na minha cara a bola. Mas a bola vem assim, que é muito engraçado, que ela faz assim, na hora que ele vai chutar, ela pula. Ela dá uma puladinha, o pezão passou por baixo que nem um... O que que passa na sua cabeça num momento desse? Mano, depende do tempo de jogo. Porque, tipo, se você faz uma merda com dez minutos, você tem que jogar oitenta minutos pensando em goleiro, tem tempo de pensar, velho. Verdade. Porque os caras estão ali na frente correndo e você está ali assim, mano, fiz uma merda. Se os caras não empatar, eu estou fodido. Porque aí não adianta você pegar mais pernas, pegar no gol do Fantástico e vai passar o gol. Verdade. Não vai passar que se você for bem e tal, não sei o que. Então, tipo, era... A gente não tinha preparação psicológica nenhuma, né, mano? Mas, para falar a verdade, tinha umas merda que você fazia assim, então eu tinha vontade de fazer igual a avestruz, pôr a cabeça no chão ou senão jogar aquela bomba ninja e desaparecer, velho. Fala que merda, sabe? Imagina, gente. Obrigado.